A equipe de reportagem do Ronda Policial está na BR-304, muita movimentação, corpo de bombeiros aqui no local, ambulância alfa do SAMU, ao que me parece um grave acidente foi registrado aqui no local. Nós estamos chegando aqui para acompanhar a BR interditada, praticamente, a Polícia Rodoviária Federal aqui no local. A equipe de reportagem chegando aqui próximo ao local, onde possivelmente aconteceu, sim, um grave acidente, uma colisão frontal envolvendo dois veículos, ainda muita fumaça, um dos veículos, inclusive, chegou a incendiar. Não sabemos ainda o estado de saúde aí das vítimas, mas o corpo de bombeiros está aqui no local, vai fazer aí o resfriamento do veículo, já a equipe alfa do SAMU aqui no local. Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira aqui na BR-304. E a equipe de reportagem do Ronda Policial continua aqui no local do grave acidente na BR-304, na saída de Mossoró, Paranatal. Nós estamos distantes, uns dois quilômetros do posto 1, e um homem que via neste carro de placa MXT 3057 de Caicó, um veículo Fox, acabou colidindo frontalmente com a S10 com placas de governador de Serrosado e morreu carbonizado, preso às ferragens. A equipe do Tenente Monteiro, do Corpo de Bombeiros, fez o resfriamento do veículo e agora vai fazer o procedimento para a retirada do corpo deste homem que está preso às ferragens do veículo. Enquanto isso, um grande engarrafamento se forma aqui na BR-304. Ambulâncias, polícia rodoviária no local e a via totalmente interditada nos dois sentidos no início da manhã desta terça-feira, deste grave acidente, uma colisão frontal. Nós vamos acompanhar aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, a remoção do corpo deste homem que está preso às ferragens após essa colisão frontal, que o acidente só não foi maior porque uma equipe chegou aqui e, olha, vamos mostrar aqui, Wilka, os carros estavam presos um ao outro e uma equipe de uma firma que passava aqui pelo local acabou puxando a S10, que por pouco também não incendiou. O acidente com as vítimas aqui deste carro não foi mais grave porque os airbags abriram e as pessoas ficaram protegidas. Vocês chegaram aqui na hora, o que o senhor visualizou aqui desse acidente? Só o carro da vítima pegando fogo e a gente utilizou o extintor da nossa equipa aqui para apagar o fogo. E aí vocês, os carros estavam emendados, colados? De seguida, com a autorização do patrulheiro, a gente puxou o carro para dar mais visibilidade para o pessoal trabalhar ali. E evitar que esse outro carro também incendiasse? Com certeza. Três pessoas viam nesse carro? Duas pessoas que saíram aqui machucadas, duas. Se vinha três, eu não... Pelo menos duas saíram machucadas? Com certeza. Qual o nome do senhor? Francisco Jean. Muito obrigado. Aqui é o Francisco Jean, soldador aqui. O Francisco Jean que ajudou aqui, ele e os seus amigos aqui ajudaram aqui neste acidente, grave acidente, registrado aqui na BR-304. Agora, a equipe do Corpo de Bombeiros continua o trabalho para a remoção do corpo deste homem que por enquanto ainda não temos a identificação. A vítima é identificada após o trabalho aqui da equipe do Corpo de Bombeiros como Aliel Santos da Silva, residente na cidade de Caicó, mas ele estava trabalhando aqui na cidade de Mossoró. Segundo informações de alguns colegas de trabalho que estiveram aqui no local do acidente, ele estava se programando para ser transferido para vir morar na cidade de Mossoró quando acabou sendo vítima deste grave acidente na manhã de hoje. As equipes do Corpo de Bombeiros do ITEP já se preparam para deixar o local, o trabalho do Corpo de Bombeiros coordenado pelo tenente Monteiro, que chegou aqui, apagou o fogo do carro, fez o resfriamento do carro e a retirada do corpo que será levado agora para ser necropsiado no Instituto Técnico Científico de Polícia ITEP. As imagens são de Wilker Oliveira, polo técnico de Pedro Henrique, Franciliano Góes, para o Ronda Policial.